Fala rapaziada, beleza mano? Vamos que vamos aí pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de futebol 2025 mobile rapaziada E cara, hoje a gente vai tá contratando aí mano, um cara muito brabo lá do contrato selecionado Já vou indicar pra vocês os melhores de lá, que você pode tá contratando, beleza? E a gente vai tá bugando ele mano, a gente vai tá fazendo uma ficha super bugada pra ele, ao contrário da ficha automática, certo? Mano, top demais, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal também, se acaso você curtiu o vídeo e quiser mais vídeos como esse Tem vídeo de dica, pack in open, tudo tudo sobre o futebol 2025 mobile vai tá aqui, tá? Vídeo de formação, contrato selecionado, pack in open, bug pra tirar jogador top, dica, tutorial, tá tudo aqui, tá ligado? Então vamos lá rapaziada, vamos entrar aqui no contrato selecionado mano E eu vou que já tá citando os jogadores que você pode tá pegando aqui que tá super bugado Correto? Bom mano, os jogadores que tá bugadaço mesmo aqui, que você pode tá tendo a opção de contratar aí Seria o Ter Stegen, tá mano? Vou falar aqui por ordem aleatória Seria o Ter Stegen, seria o Stones também, que tá bem bugado E esse ponto aí direita aqui, tá ligado? O Madue, vixi mano, Madue aqui, tá ligado? Tá bem bugado Ó, ele e o Vitinha, em sequência assim, eu acho que o Vitinha, ele, o Stones e por último o Ter Stegen É os caras que tá bugado, certo? Não indico muito o Isco, tá ligado? Nem o Nelson, sem medo, tá ligado? Esse medo aí, tá ligado? Tá meio bugadinho, mas não tanto assim Pra você trocar ele pelo Vitinha, o que faz sentido, deixar aqui pegar o Vitinha por ele, por exemplo, tá ligado? Então, eu acho que seria bem top aí, se eu contratar esses jogadores que eu indiquei pra vocês, correto? E mano, hoje eu vou tá contratando aqui o Vitinha, certo? Esse cara aqui, eu acho que a ficha dele, eu acho que é a mais bugada, tá? Ainda mais do jeito que eu montei, eu buguei alguns aspectos dele aqui Eu vou mostrar a diferença da ficha automática pra ficha que eu montei Pra vocês tirarem as próprias conclusões, fechou? Então vamos lá, mano Vitinha foi o jogador da vez que a gente tá contratando E eu vou puxar ele aqui, mano, ó Tá em ordem de contratação, vou pôr ele aqui mesmo E aqui, ó É treino de nível, né mano? Vamos gastar aqui uns preparadores dele O cara gasta preparador, filho Vamos ver Tá aí, ó, 75 mil pontos E vamos lá, ó Progresso do jogador A gente vai pôr aqui na distribuição automática, que é o recomendado E a ficha do Vitinha fica o quê, ó? 99 de overall, como vocês podem ver, certo? E aqui, ó, vamos pôr aqui nos detalhes do jogador Ele fica com essa ficha aqui, ó É, bem bugado, né mano? Do controle de bola até o passe alto aqui Condição firme, drible, passe rasteiro, super bugado Aí o que que tem aqui, ó? A curva dele e a bola parada, ó Ficou em 77, 71 Correto? É, aí a velocidade dele ficou em 76 82 de aceleração 88 de equilíbrio E a gente vai estar mudando isso agora Certo? Ó, vamos lá Progresso do jogador Ação Opa Reverter, beleza E a ficha dele vai ser a seguinte Rapaziada A gente vai gastar 4 pontinhos aqui No... Na finalização dele, certo? A gente vai gastar aqui 11 pontos Nesse... Os bagulho aqui, tá ligado? No passe rasteiro e passe alto, etc Certo? E a gente vai pegar aqui, ó No conezinho, mano A gente vai gastar 8 pontos Beleza? 8 pontinhos aí 6 pontos aqui na destreza Certo? 8 na velocidade E 3 aqui no... Opa 3 na defesa, correto? E ele vai ficar aqui Ó, 99 de overall Não caiu over Certo? Só que, olha aqui, ó Super bugado ainda Controle de bola, drible, etc Só que, ó, rapaziada De 71 Cês lembram, né? 71 foi pra 75 A cobrança de bola parada A curva dele, que era de 77 Foi pra 81 Certo? E... Melhor ainda, mano Aqui, ó A velocidade dele foi pra 76 Certo? Teve uma subida De 82 A aceleração dele foi pra 84 Né, mano? A força no fiche que se manteve E, ó E o equilíbrio que era em 88, rapaziada Foi pra 90 também Aí do... Do Vitinha, mano Então, ó E, ó Talento ofensivo também, né, mano? Tava em 73 Não sei 74 Não lembro Foi pra 76 Aumentou também aí O talento ofensivo Do Vitinha Certo, mano? Ficou... Mano, a ficha Super bugada Eu acho que a melhor ficha Que eu pude fazer pra ele Pra ele não cair overall Porque qualquer alteraçãozinha ali Ele caía pra 98 Tá ligado? Então, foi a melhor ficha Que eu consegui equilibrar aqui E bugar bastante Alguns aspectos O equilíbrio dele A gente conseguiu jogar De 88 pra 90 Subimos a velocidade dele Força no chute Consequentemente A gente já subiu Subiu a... A curva, né, mano? Cobrança de bola parada Consequentemente Também foi a finalização Subiu o talento ofensivo Dele também Então, tipo assim Ficou um jogador Simplesmente Bem mais bugado Certo? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Se inscreve no canal aí também Fechou? E tamo junto é mais Falou, forte abraço E, ó Comenta aí Quem que vocês tirou aí Quem que vocês contratou Nesse contrato selecionado aí Beleza? Tamo junto Fui